Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje Nós vamos invadir lá galera, vamos invadir lá, não aceitei Eu vim aqui na nossa base aqui galera, boladão Peguei essas glockzinhas aqui todinha aqui E vou matar aqueles pangaré lá galera, ó Tomo com esse kit aqui, me equipei aqui ó, boladão mesmo Porra, Tubarão ficou chateado ali galera, Tubarão ficou chateado ali Vamos botar um correio aqui galera, 35 aqui Vamos botar um correio que a gente vai pegar e vai farmar aquela floresta Todinha ali galera, subiu o XP violento ali Deixa eu pegar meu controle aqui galera É moleque, porque aqui a cobra vai fumar E como é que os caras botam a gente pra correr assim rapaz? Não, não tem como Não tem como não galera Deixa o like aí de vocês, valeu Compartilha o vídeo com amigo de vocês também E se inscreve no canal, tá? É muito importante aqui pra ajudar a série do Tubarão aí, beleza? E vamos lá galera, vamos lá Aqui, aqui o que a gente é carne de pescoço É isso daí Ó galera, ó, tem tanta coisa aqui galera Beleza, vamos esmagar eles no tiro galera Vamos esmagar eles no tiro ali ó Ó, ó, cadê eles? Ó, vamos pegar, ô porra Travou aqui ó Mete o pé, mete o pé Tubarão Mete o pé Vamos, vamos só assim na sacanagemzinha Rapaz, o cara tá de... De metraca O cara tá de metraca ali Eu senti uma parada desse tipo ali O cara tá de metraca, vamos lá A estratégia é essa daqui cara Não tem jeito Eu tirei sangue dele ali Eu vi que eu tirei sangue dele Mas vamos lá Até gastei uma atadura demais ali galera Beleza? Ó, a pistola tá na mão Tá galera, vamos lá Tem que ficar esperto aqui ó galera Tem que ficar esperto aqui ó É ali ó Ó Sobrevivente ali Vamos ver se a gente tirou vida dele ali Mete o pé E ela não tá atirando ele não Beleza, beleza, beleza Vamos lá Ó, eu tirei vida ali Agora eu não sei se eu sair e voltar Eles continuam com vida Se continuar com vida é sacanagem Aí não tem como galera Aí não tem como Tem que vir violento mesmo Com... Com arma Vamos lá Come aí ó Show, show de bola Tamo com 90 de vida aí Vamos ver se essa estratégia vai funcionar Eu deixei ele com 80 Alguma coisa de vida Tá galera Covardia né 3 contra 1 né Porra Bolado Tubarão ficou bolado agora hein galera Tubarão ficou bolado agora Vamos ver aqui ó Ó Foi esse aqui que eu peguei hein galera Ah lá tá com 100 de vida galera Tá com 100 de vida Sacanagem galera Sacanagem ó Vamos ver Mete o pé Ah Acho que tem estratégia hein galera Deixa ele meter o pé ali A gente vai abrir esse caixote ali galera Nós vamos abrir esse caixote ali Quando ele meter o pé Vamos ver Ó Meteu o pé Meteu o pé Beleza Aí vem o outro cara Que isso Eles fazem revezamento ali hein galera Tá com 100 de vida Tá vendo 100 de vida É covardia galera Covardia Vamos ver Vamos ver Ele meteu o pé E olha lá Vamos ficar paradinho aqui pra ver qual vai ser Hi 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 Mete o pé Mete o Ele viu a gente cara Ele viu a gente Não dá Não dá Não dá Complicado galera Complicado Rapaz Vamos lá Vamos entrar de novo aqui Que eu vou matar esse puto Cara Eu vou matar esses putos Tu vai ver Rapaz Que que é isso O problema é que você sai e entra A vida do camarada enche né galera A vida do camarada enche Eu abri o baú tá Eu abri o baú Beleza Aquele baú ali tá aberto Dá pra gente pegar ali ó Vamos rápido Pega ali ó Quase que a gente consegue pegar o kit médico ali Tá galera Quase que a gente consegue pegar o kit médico ali Não pegamos o kit médico Pegamos o que? Vamos jogar essa parada aqui fora aqui galera Vamos jogar essa parada aqui fora Beleza Pegamos uma paradinha aqui Tá maneiro A gente volta lá e pega galera A gente volta lá e pega Pega aí ó Ah moleque Mete o pé E agora a gente vai pra lá ó galera Tem mais caixote pra cá tá Vamos ver aí Na fogueira tem fogueira ali ó Vamos ver Vamos ver qual vai ser a estratégia aqui hein Ah tem outro caixote aqui tá galera Tem outro caixote aqui Vamos por aqui E tem três caixotes galera Tem três caixotes Mas tá travado aqui ó Ó galera Vamos ver Vamos ver Mete o pé Quase que a gente abre galera Quase Vamos conseguir cara Nós vamos conseguir abrir esses caixotes aqui cara Nem que eu tenho que jogar a machadinha fora Mas não vamos abrir essa parada aqui tá Quase galera Quase que a gente abre ali beleza Vamos comer aí ó 100% 100% Acho que vou jogar essas paradas aqui fora galera Pedra Vamos jogar pedra aqui pra gente poder pegar as paradas ali ó Pera aí Vou jogar essa tábua aqui fora aqui Depois que abrir ali a gente tem que pegar as paradas que tem ali galera Tô com muita arma aqui Eu vim com muita arma tá Infelizmente eu vim com muita arma Vamos lá Vamos lá no miudinho lá galera A gente tem que conseguir Tem que ser um sapatinho ali Abrir os caixotes aí devagarinho ali Beleza Vamos lá Vamos lá Não dá pra matar eles não Tá galera Infelizmente não dá pra matar eles É aquele caixote lá Aquele caixote lá Vamos lá ó Aquele caixote ali A gente ficar na atividade quando ele sair Rapaz ele veio aqui embaixo galera Vem aqui embaixo aqui Queria pegar a gente viu Caraca tem um caixote do lado do outro galera Vamos conseguir galera Vamos conseguir ó Ó Vamos ver se dá Se eles vierem não tem jeito Vamos correr Ó ó ó Pô sacanagem Ah moleque Sacanagem galera Vamos ver vamos ver Mete o pé tuba Mete o pé que eles vão vir aqui com força aqui Quase que dá galera Quase Não dá pra encarar eles Não dá tá galera Só com a minha conta principal Nessa daqui Eu não vou gastar arma Vou abrir aquelas paradas ali Na fé Que eu vou abrir aquelas paradas ali Tá galera Vou abrir Na marra aquelas paradas ali Vocês vão ver só Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e cinco Qualquer coisa eu chamo na atadura ali Tá galera Vamos lá Vamos lá devagarinho aqui Caraca Mas nós vamos tirar O que vocês botaram aqui Ainda vou farmar um pouquinho galera Ainda vou farmar um pouquinho Porque a gente aqui Vamos direto lá galera Só falta aquele caixote lá Beleza Show Ó esse aqui ó Que falta ó Esse caixote mesmo hein galera Esse caixote mesmo Beleza Vamos ver qual vai ser Agora acho que dá hein galera Agora acho que dá Porra Vambora Rápido filho Rápido Ficou que é pra trás ali galera Ficou um frango E um É no Farmamos Mais ou menos né galera Farmamos mais ou menos aí Beleza Vamos lá Vamos trocar aqui nossa arma aqui Botar aqui Eu vim com muita arma aqui galera O álcool até que é bom Essa tora Pegamos dez toras Não sei se nós pegamos o glock Cara Acho que nós pegamos uma glockzinha galera Eu acho que nós pegamos uma glock Essa daqui Eu acho que nós pegamos lá Depois eu vou dar uma olhada no vídeo Se realmente nós pegamos Pegamos esse kit médico aqui Não foi ruim não galera Não foi ruim não tá Não foi ruim não Vamos lá Vamos 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 sapecar geral aqui galera Vamos ver aqui O que a gente faz aqui Não dá Na inventário lotado né galera Vamos pegar esses viados Aqui a raposa Parada de raposa aqui ó Show Não dá galera Tiramos uma onda com esses otários aí galera Tiramos uma onda com esses otários aí Vamos ver se tem mais coisa ali Não tem não galera Não tem não Não tem não Tá vendo eles Eles deram mole ali ó galera Deram mole ali Vamos ver aqui ó O que ficou aqui ó Não mete o pé Não dá Não dá Não dá Já tiramos uma onda com eles ali galera Já tiramos uma onda com eles ali Vamos ver aqui É Eu Essa pistola aqui Eu não trouxe pistola cheia Tá certo Ah não Essa tava Não 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 trouxe pistola cheia Tô 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 encafifado com essa parada aqui Tá galera Tô encafifado com essa parada aqui Não vai dar pra farmar tá galera Que eu trouxe muita pistola Se eu soubesse Eu não tinha trago nada Então galera Essa é a grande estratégia que tem aí Dá pra vocês Pegarem tudo ali Sem dar um tiro neles galera Sem dar Um tirambaço neles Dá pra vocês pegarem ali de boa Não dá pra gente pegar ali Vamos lá Vamos botar um andar aqui Galera Essa é a estratégia Beleza Se ligou Vai ali Devagarinho ali Vai abrir nos três baús E mete o pé Beleza Essa é Pode ir sem nada Sem roupa Sem nada Depois que tu matar todos os zumbis ali Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tá galera Tamo junto aí Um abração Fui